E aí meus queridos mandriões e mandrianas do canal Violão Mandrião, aqui é o professor Fábio com você para uma aula muito legal para você iniciante, para você intermediário também, onde eu vou dar dicas importantes de como você tocar os hinos da Arpa Cristã. Neste vídeo, iremos tocar 10 canções da Arpa Cristã com apenas um ritmo, uma batida né? Uma batida simples, a batida de valsa, que eu vou colocar para você 4 variações dela, com certeza uma delas você vai conseguir fazer. Muito bem, você acompanha o vídeo até o final, deixa o seu comentário, o seu like e entra no meu grupo do WhatsApp, eu não estou dando conta, e tanta gente tem no grupo lá no WhatsApp, tá? Nosso grupo está muito legal mesmo, então entra no grupo e você que comentou e deu um like, vai receber as 10 cifras de graça, sem eu cobrar nada por isso, né? Porque eu não estou deixando mais as cifras aí na descrição, porque as vezes pessoas que não curtam o vídeo, dão dislike, dão comentários negativos, eles ainda vêm e pegam a cifra, não é justo, não é verdade? Então você deixa o seu like, deixa o seu comentário, já entra no grupo, pega a sua cifra e vamos praticar para louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus, beleza? Então vamos lá! Chuva de graça, chuva pedindo o Senhor, manda nas chuvas constantes, chuva do Consolador. Chuva de graça, chuva pedindo o Senhor, manda nas chuvas constantes, chuva do Consolador. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu, A coroa que me dará a Deus, não desanime, Deus troverá, Deus velará por ti, Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, Que te acolherá, Deus te acolherá, Deus velará por ti, Deus te acolherá, Deus te acolherá por ti, Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de eixo e pouco Fala-me cada dia Sempre em terno um tom Ouve tua voz, eu quero E neste mesmo som Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Espírito, alma e corpo Conferma-te, Senhor Como hóstia verdadeira Em ouro a sangue e amor Eu tudo a Deus forçado Em Cristo vivo ao dar O desce fogo do céu Do céu e o vento selar Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me espaço, Salvador Tu me contrastes sob a cruz Rege-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Tu me comprastes sobre a cruz Rege-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Eu tenho muitas saudades Eu tenho muitas saudades Da glória que lá e de ver Ó, que gozo eu vou ter Quando eu fico, Senhor Rodeado de grande esplendor Sim, eu confiarei Por essa terra da lei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual o desejo vem Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ó, Senhor Nós esperamos Quem escute a oração Nós nos servos já gravamos Com um rio de coração Teu Espírito vem e derrama Sobre cada coração Ele é um crente que a te planta Vem com firma A perdição Então vamos aprender aqui Esse ritmo de valsa É, eu quero mostrar pra você aqui Como que é possível Com um ritmo simples Acorde simples Você ser muito feliz aí no violão Tocando as suas músicas preferidas aí Não precisa de muita coisa não Os caras aí hoje em dia Já querem te ensinar Pestana 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 é bom Mais pra frente Quando você for se profissionalizando Mas até lá dá pra você se divertir bastante Com os acordes que não usam Pestana Então na mão esquerda Monte um Mi maior Que eu quero mostrar pra você A mão direita Que é a mão que vai fazer a batida A primeira batida O primeiro modo de fazer essa batida É essa aqui que eu vou te mostrar Polegar Os três dedos Duas pra baixo Olha que moleza hein Que moleza fazer essa batida Aí você vai trocando de acorde Pra fazer exercício Então essa é a primeira maneira Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Segunda maneira Polegar e dedo indicador Viu que legal Terceira maneira Uma dessas maneiras Você vai se encaixar melhor Você vai ter mais facilidade Terceira maneira Vamos fazer aqui agora Essa é uma ralça Puxada né Essa aqui é mais complicadinha Você vai encaixar os dedos Debaixo das cordas E vai fazer o polegar Polegar puxa, puxa Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então essa foi a terceira maneira E uma quarta maneira Vai ser a seguinte Duas pra baixo E abafa Só pra cortar o som Pra não ficar prolongando E umaたい 너 Porque quer grocery Um, dois, três Não queimar E um, dois, três Então? E assim otive E aí, você que acabou de assistir esse vídeo aí, achou legal, gostou aí das dicas do professor Fábio, eu quero dizer a você que eu tenho o curso completo do violão mandrião gospel para você, somente com músicas da Arba Cristã, Corinhos e Louvores Congregacionais, que são aqueles louvores para o momento de adoração aí na sua igreja, né? Então, eu tenho, está no link abaixo o curso completo, onde você vai encontrar dicas como essa e muitas outras em mais de 16 horas de videoaulas e muitos bônus para você com muita cifra, muitos e-books para você imprimir e praticar aquilo que você está aprendendo nas videoaulas, tá? Muita gente tem aprendido comigo, graças a Deus, pelo Brasil inteiro, muitas pessoas têm sido gratas ao meu ensinamento, pessoas que tinham sonho de aprender a tocar violão e através das minhas aulas e do seu esforço, têm conseguido. Então, eu tenho o curso aí do violão mandrião gospel, que é um curso completo e também tem o curso somente, que é um mini curso da Arba Cristã, simplificado também, para você que gosta muito aí dos louvores da Arba Cristã. Então, tem para todos os gostos aí. Só você adicionar no WhatsApp ou tem o link aí que você pode comprar direto também, dividir aí no seu cartão, do jeito que você quiser fazer. Então, qualquer coisa, me adiciona aí, deixa nos comentários, entra no nosso grupo e peça mais informação e eu te aguardo lá no nosso próximo vídeo. Valeu? Tchau!